Olá, sou o Ricardo, instrutor da Escola Park2 e hoje a gente vai falar de um assunto interessante que é fita antifuro. Mas antes disso, se inscreva aqui no canal, dá seu like, ativa o sininho para você receber todas as notificações dos vídeos em primeira mão e compartilhe com seus amigos. Ok? Então vamos para a prática! Parou, 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 parou! Olha, eu vim atrapalhar seu vídeo, mas é por uma causa nobre. Você vai me agradecer depois. Eu não sei se você está sabendo, mas está rolando um evento 100% online gratuito que vai mudar sua experiência no pedal. É a Semana da Independência do Ciclista 2.0. A primeira turma foi um sucesso e atendendo a diversos pedidos, a gente vai abrir uma segunda turma para ajudar ainda mais pessoas. O Henrique, diretor de ensino da Escola Park2, vai ensinar na prática como você vai conquistar a sua independência no pedal, aumentar a vida útil da sua bike e ainda economizar dinheiro com isso. Então clica no primeiro link da descrição e garanta já sua vaga. Pronto, pode voltar para o seu vídeo. A fita antifuro é uma solução simples, barata de você proteger o seu pneu contra furos. Algumas marcas chegam a prometer uma proteção de até 95%. Ela é barata porque você só precisa ter o custo da fita. Então o seu pneu, a sua roda se mantém as mesmas, não precisa mudar nada. Simplesmente você vai colocar a fita exatamente aqui na banda de rolagem. Então eu vou fazer o procedimento, vocês vão me acompanhar, é bem simples. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é murchar o pneu. Então, tira aqui a tampinha. Você vai murchar, não precisa murchar tudo. Murcha até um ponto que você consiga abrir o pneu. E você nem precisa tirar todo o pneu. Você abre só um lado do pneu, encaixa a fita. A fita fica entre o pneu e a câmera e assim faz a proteção. Agora que eu murchei um pouquinho, eu vou desgrudar aqui a parede do aro e do pneu, só de um lado. Muitos pneus, principalmente pneus que não tem mais o arame, você consegue já tirar sem espátula. Mas nesse caso aqui, como o pneu ainda está um pouquinho, a câmera está um pouquinho cheinha, eu vou usar a espátula. E aí, sobre a espátula, uma dica aqui é o seguinte. Primeiro, nunca use a espátula encaixando aqui onde está o bico aqui da câmera. Sempre em algum outro ponto que não seja o bico. Eu vou deixar aqui virado para vocês enxergarem, mas na hora de fazer você faz virado para você. Então encaixa aqui a espátula, levanta, aí você tem esse encaixe aqui, por exemplo, para colocar aqui na... Deixa eu virar aqui um pouquinho, para encaixar aqui no raio. Mas nem sempre isso é possível, porque aí depende muito do tanto que você tem aqui de folga nessa câmera. Essa aqui, como é um pneu mais folgado, então dá para eu fazer. Coloquei aqui, aí eu venho com a outra espátula, aí você viu que já abriu um pedação. E daqui você pode ir abrindo aos poucos, ó, ou puxar simplesmente a espátula, tá? Só cuidado se você for puxar a espátula para não rasgar a câmera. Nesse caso aqui, como ela está mais cheinha, é difícil disso acontecer. Então, tirei um lado inteirinho, pode ver que do outro lado continua encaixado o pneu. E aqui, totalmente aberto. E é aqui onde a gente vai colocar a fita anti-fui. A escolha da fita, ela é muito importante. Você tem que se atentar à destinação dessa fita, por exemplo. Essa aqui é uma fita que é para até aro 29, que é o caso dessa roda que eu tenho aqui. E aqui é a largura, né? Então, tem umas fitas mais largas, mais estreitas. E aí você tem que se adequar à banda de rolagem do pneu. E aí, outra coisa que é importante, é que aqui, ó, você vê que ela tem uma parte mais gasta. Para quando você fizer a sobreposição da fita lá dentro do aro, você não criar um degrau. Então, esse pedaço, ele suaviza. Então, eu vou colocar aqui a fita. Eu vou dividir, primeira coisa, eu vou dividir ela em duas partes. Ó, eu dobro, eu pego, encaixo as duas pontas aqui, ó. E vou achar o meio da fita. Ó, achei aqui. Aqui é o meio da fita. E esse meio da fita, eu vou colocar exatamente aqui onde tenho a válvula. Por quê? Aqui vai estar o meio da fita. E a fita, ela vai contornando todo o aro. E aqui, ela faz a sobreposição. E queira ou não, onde há uma sobreposição de fita, né, esse pedaço, ele vai ter um pouco mais de peso em relação ao restante. Então, ele fica exatamente oposto aonde você tem o bico. Então, você não vai ter o desbalanceamento da roda. Então, isso é muito importante. Outra coisa é aqui dentro, tá? Eu vou abrir um pouco pra vocês terem uma ideia do tanto que esse pneu, essa câmera, tem que estar cheia. Então, levantando aqui um pouquinho, ó. Ó, você pode ver que a câmera não está totalmente murcha. Ela tem um pouco de ar. Pra quê? Pra quando eu colocar aqui a fita, a fita, ela realmente, ela fica presa entre o pneu, o pneu e a câmera. Então, ela vai se posicionar aqui, aqui dentro na banda de rolagem. Então, de novo, eu vou pegar aqui o meio. De novo, peguei aqui o meio. Esse meio vai aonde tem a válvula. Vou virar aqui pra vocês conseguirem enxergar. Então, é assim. Você vai colocar aqui, ó. Se você enxergar. Tem a câmera. A câmera está aqui. E eu vou colocar... A fita entre as duas partes. Aí você vai empurrando. Vai empurrando. Aí vai empurrando as duas partes. Toma cuidado pra ela não dobrar. E também pra ela não passar do meio da banda de rolagem e passar pro lado de baixo. E aí você vai encaixando. Aqui embaixo... Esse pedacinho aqui ficou mais pra baixo. Vou ter que puxar um pouquinho. E aí vai encaixando. E aqui no finalzinho. Vou mostrar agora aqui, ó. Bem aqui no final. O que que vai acontecer? Se você olhar aqui, ó. Já tem um pedaço de fita. Encaixado aqui. Dá pra ver, né? Bem aqui. Bem aqui é o final da fita. E aí a outra parte vai se sobrepor a ela. Então vai ter um pedacinho aqui que vai ter uma camada dupla de fita. Bem aqui. Dá pra você reparar aqui, né? Tem dupla camada. Então exatamente nessa sobreposição que dá um pouco de peso. Aí a importância de você finalizar do lado oposto do bico. E agora a gente vai fazer o fechamento. Com cuidado pra fita não sair do lugar. E aí uma coisa importante é que caso você venha usar a espátula pra fechar, toma bastante cuidado pra não colocar a espátula aqui próximo do bico. Então ó, aqui tá mais longe do bico, né? Ó esse pedaço aqui. Nesse caso o pneu tá tranquilo de entrar. Encaixei. Pronto. E agora eu vou encher o pneu. E aí vocês vão ver como é que ficou. Agora eu vou encher o pneu. Quanto a pressão, não muda nada o fato de ter ou não a fita. Você vai utilizar a mesma pressão que você utiliza normalmente. Então eu vou encher aqui. Nesse caso aqui eu vou colocar 35 PSI's. Pronto. Eu vou fazer alguns furos aqui só pra mostrar pra vocês. Mas não necessariamente você tem que provar isso pro cliente. Tá? Só mostrando aqui pra mostrar pra vocês a eficiência dele. Então ó, tenho aqui uma ponteirinha. Bem afiada. Ó. Então você vê que em condições normais você já teria furado o seu pneu. Se esse assunto fez sentido pra você, dê seu like, seu comentário. Assim o YouTube consegue entender que é um assunto relevante. E assim a gente consegue entregar muito mais assuntos de qualidade. E poder te ajudar e ajudar as outras pessoas. Então não esquece, se inscreva, comenta, compartilha e ativa o sininho. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí Tchau.